Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brindinho figurante, uns lucro na mão Mas você roda cultural, tá toalhando o funk, o que vocês querem ver? Sangue! Mas você roda cultural, tá toalhando o funk, o que vocês querem ver? Sangue! Aí menor, eles querem ver sangue, então se eles querem ver sangue Então chama-me Siang, bagulho é muito sério, eu não paro Eu vou bater no chacal igual o anão do Rodrigo Faro Quer ver sangue, é verdade, é anu e crua Chama o Luiz aí, grita aí, quem quer ver gordura? Que gordura, chego te matando, chacalagem sabe que tá aqui improvisando Eu sou gordo agora, mas no frio eu não apanho O que eu tenho de gordura tá te faltando de tamanho E eu bagulho, não tô sério, não é provisa, só você é um anão Cala a boca, meu irmão O que tu tem de gordura e eu animo o baile O que cê tem de gordura, tu não tem de freestyle Que bagulho é doido, chego e te mato Freestyle é cabuloso, sabe que é o arte rato Fala da minha gordura no instrumental, você é pequeno Pelo visto, seu talento é proporcional E eu passando, eu passando agora, eu sei futuro Parceiro, tá ligado, é isso de ruim, eu não atuo Aí, cê não atuo agora, como é que é? Tá ligado, mano, o que é agora? Mostra como é que é? Posso até me bolar, mas vou continuar Por que eu tenho de gordura, eu vou avisar, não se diga, eu não atuo Se agora eu te botou no castigo, minha guia é foda Ela tá sabendo que tu pulou a janela pra vir pra roda E o bagulho é morto, a senhora agora é meu ferrite Tô amando que eu tô de castigo, eu nem desculpe no YouTube No trabalho, sabe que te ultrapassa Pulei da janeira, a margem da janela, ninguém não passa Que bagulho é doido? Fica agarrado É gordinho e sabe que agora é o improvisado Olha o rubuleto do... Só tá o dedo Meu filho é doido Aê, aê, aê 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 E essa agulha que tu achou a barra do elefante Que bagulha doido, chegou te gastando Que tu estaria bolado com o meu não mais insano Se liga que o terceiro vai teimar no cu No aladim você parece até um pacaquinho ao cu Minha bagulha é muito sério Não sei que a gente tocou o grande papelão E vem relaxando o tapete Aí, sabe que eu vou te falar Se tu for voar, o tapete não vai te aguentar Que bagulha doido, chegou te matando Tá ligado que é o Instagram que tá ligado Não sei uma coisa, o tapete é outro clima Você tá aqui e você não tá me aguentando nessa rima Não bagulha doido moleque, não bota o fio Se liga meu pessoal agora, se liga Aí, eu te aguento na rima e eu nunca choro Eu não te aguento na rima E o seu pai não aguenta no tolo De todo mundo é doido, se você é gordo Tá ligado, o mano é mais que resto, o maluco Que é gastar um quando eu faço minha trajetória Meu turismo tem que também aguardar os maiores rap da história Não bagulha doido, isso que eu te meto Agora eu não fui só, eu boto a cara no asfalto Aí, cê sabe, que tu vai de queda Doutor Esmiguel é foda, mas ser um Tiang é um merda O que é o meu amigo, e é diferente O que é o meu amigo, e é o meu caso da sua rede Olha parceiro, eu quero ser filho Ele é filho, eu sou um merda Você não me lembro, que eu sei ganhar de mim Porque o meu amigo não sei o terceiro, você é Natália Você é o MC mais merda da TBL Oi, oi, oi Bebora aqui, não é super fofoada Chacau, Yang, Yang, Chacau Batalhão Hoje estamos sendo bem justos aqui no bagulho Não vamos pela emoção Vamos pelo... O certo e pelo certo Chacau, Yang, barulho quem gostou da rima do freestyle do MC, Chacau Barulho quem preferiu a rima do freestyle do MC, Yang